A empresa tem o objetivo de produzir ligas de alumínio utilizando sucata de alumínio como matéria-prima, fazendo controle químico desde o início do processo até o seu final, podendo assim garantir qualidade para os clientes. O investimento que nós estamos buscando aqui em São Paulo gira em torno de R$ 4,5 milhões, que é para obras civis, equipamentos e a montagem do processo em si, da reciclagem de alumínio.